A UPAV-MART, Unidade de Pavimentos e Materiais para Infraestruturas e Transportes, teve a sua origem em 1995, com o objetivo de apoiar a indústria da construção e a investigação, o desenvolvimento tecnológico e a inovação, estando acreditada desde 1998 pelo Instituto Português de Acreditação e integrada no NECR. Esta unidade desenvolve a sua atividade na caracterização laboratorial e em sítio dos materiais aplicados a infraestruturas rodoviárias, aeroportuárias e ferroviárias, bem como na avaliação do seu desempenho. Os estudos e ensaios realizados nesta unidade são essenciais para a seleção de materiais e estabelecimento de processos, no âmbito da concepção, construção, manutenção e reabligação das infraestruturas de transportes. A caracterização em sítio das infraestruturas de transporte compreende a realização de um conjunto de ensaios de campo, tendo em vista a avaliação das características funcionais e estruturais, destas infraestruturas. No âmbito da atividade da UPAVMAD, são também realizados estudos de viabilidade de aplicação de materiais não tradicionais, ambientalmente sustentáveis e tecnologias inovadoras em infraestruturas de transportes. Controlo de qualidade e apoio à caracterização das infraestruturas de transportes, com ensaios tradicionais e com ensaios não destrutivos. Monitorização e modulação do comportamento durante a construção, operação e reabilitação das infraestruturas de transportes e ainda o apoio à gestão da manutenção das infraestruturas e análise do ciclo de vida.